Atenção! Viva o Fusca, galera! Viva o Fusca! Viva! Vamos lá! Eu quero que a gente tenha um Fusca, hein? Bora que a gente tenha um Fusca para explicar de boa? E aí? Vamos ter um Fusca. Vamos ter um Fusca! Um Fusca, um Fusca, um Fusca e um. O Fusca é um Fusca e um Fusca, um Fusca é um fuzca, um Fusca e um fuzca. Quanto é esse músculo que eu tô funcionando na minha? Já tô vencendo? Quanto é o disco de Luiz? Cheguei mais perto do meu. Quero ver. Quero ver o Fusca. Quero ver se vai pegar. Eu arraia na parceria Arreventando a volta do balão O que é isso? Para ver se pega esses músicos aí, bora Segunda, segunda Segunda, segunda Arreventando a volta do balão Segura Chico Marcos Vamos lá, vamos lá Agora esse trem aí Liga o botão, liga o botão Arrocha Arrevação Vem passar junto E agora vem dizer que os cabelos são malas Vinga, já vem do verbo lá Seja um bebo O que Deus quiser Eu quero ouvir vocês Esses cabra aí não aguentam Vão no encurra, rapaz Vem essa trava E quando Vem gestão Arreventando a volta do balão A lua veio nos admirar Derby! Oh, Derby, que cachato é essa, hein? Oh, 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 oh Mas até te abocitar Vejo o cachorro Vem que tá me enjoado Vem que tá me enjoado aí Não quer ir pra casa Vem que parou Parou ali, ó Parou Não vai não, vai não, vai não Misericórdia Olha o outro aqui Rapaz Vem namorar Você vai querer pedir pra ir Não vai não, vai não Vem ser Vem ver o que tá Vem votar Vem votar Eu vou que for Vem votar Vem votar Vem votar Vem votar Vem votar Vem votar E é bravo, esse pai é bravo, cada vez do projeito, o comportamento. Miseira! Cachaça é essa aí! Bebeu aonde? Cachaça é essa aí! 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 Agora quero ver as esquisitas de vocês aí, viu? O capitão avançaram aí com a gente! Tá aí o esquisito saiu! No top do show their way, no top do show them the three two two two! Em when the thing is showing us peace급ers! E é belly! Cachaça é essa aí! Cachaça é essa aí! Cachaça é essa aí! Tchau, comecei! Tchau! Cachaça é essa aí! 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 Tchau, vem, cara! Meu Deus O que é isso? Misericórdia Itália é esquisito Esse negócio tá muito esquisito aí Bora arrumar a casa Bora bater fé, bora Saiu, vai de pé Paixão, paixão e pó Se amou como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amou como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Tinho, tô confiando a noite inteira Amor, batendo no meu coração É o Arraia da parceria Viva São João Animação Quero ver a galera Chega meu povo que o favor já começou Eita, porração gostoso É o Arraia do Reino do Arrasta Pé Segura, biquinho No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amou como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amou como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Ouve dizer que tem uns cabra bravo aí Que brigaram A cor, batendo no meu coração Tinho, tinho, tinho Saiu a briga É dançada de derradeira Cabre, o sol vai ao céu em um ano Cuidado, segura esses cabre aí então A dama, segura essa escrava, né? Dá pra jogar pra briga, viu? Dá pra jogar pra briga Sem refei Sem refei Nossa alegria é ver você voar com ela Chega a mesma hora que o povo já começou Chega a mesma hora que o povo já começou Chega a mesma hora que o povo já começou Segura Vem se escava, segura, segura Segura É dois É dois Vem zéreco Os cabos tão se enrolando Segura, separa, separa Calma, 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 calma Meu Deus Calma aqui ó Vem se escava, segura, segura Vem se escava, segura, segura Até eu Até eu Até eu Já para Vamos pra pertinho dela Para poder Se para Vem se escava, né? Saiu o grande X Atenção Saiu o X1 Saiu o X1 Vem se escava Vem se escava Vem se escava Para poder Para poder Para poder Para poder Animação Vem se escava 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 Vem se quer Saiu o X1 Hoje mesmo da fronteira do seu dedo Mas o roteiro está passando Vamos esperar essa vez do passado O seu dedo E o GESI PASSO PODEI Agora Cavaleiros Vindem o Zê, Vindem o Zê Cadáver já costurou Vamos buscar agora Tá saindo Daquele jeito Já costurou o chapéu Bora pegar de volta Não saiu do cléron da rua Meu famoso caranhão Cavaltando toda a lua Eu sou prata neira Sou mulher guerreira Ensinada A negra vida Uma tepedeira Uma sua neira Que nem faz a liga Uma tepedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai Ui, ui, ai, ai Ui, ui, ai, ai, ai Ui, ui, ai, ai, ai Muito Moito Amo Esse é um lugar Viva a sonho É o Arraia da Parceria Sua Ero e Companhia Vai, coração Preparar pra grande roda Sai Embora Animação Viva por dentro Arrocha Preparar pra coroa Coroa Arrefeira Coroa Preparar pra fogueira Olha a fogueira Acende, acende Apaga, apaga, apaga Acende, acende, acende Apaga, apaga, apaga Bota a roda, bota a roda Preparar pra viração Anda Eita, querido É cantar e o suelo ao vivo Fazendo o seu Preparar pro girassão Fechou Abriu o girassão Fechou de novo Abriu o girassão Passando Roda pra grande roda Votando Volta pra grande roda Próximo Preparar pro caminho de roda Viva por dentro Viva por dentro Tira de grande roda Viva por dentro Viva por dentro Cuidado Opa Foi embora Foi embora Se luz Machu 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 Passeu Machu Passou, gente. Passou. Vixe, faz pinho hoje. Já tiraram, já tiraram. Passou. Deu dor de barriga no caminho da roça. Tomou o chalefado errado. Passou. Passou. Vixe, a ponta quebrou. Mas a prefeita eficiente já resolveu. Pode voltar. Já foi quebrado de novo. Mas a equipe da infra é forte. Já resolveu de novo. Já foi que resolveu. Porque agora é hora de laço e finta. Pra parar pro laço e finta. Animação. Saiu. Arrepio. Me ajuda o navio. Corre pro Pajau. O Rio Pajau vai estrejar no São Francisco. Rio São Francisco vai partir no peito. Chegamos na cara em clarinha. É hora de virar bengu. Já sabe, né? Daquele jeito. Saio virando em clarinha. O Rio Pajau vai despejar no São Francisco. Rio São Francisco vai partir no peito. Arrepio. Arrepio. Animação. O Rio São Francisco vai partir no peito. Arrepio. Cuidado. Arrepio. 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 Sem rádio, sai notícia da terra civilizada O cladieiro se apagou, o sol foneiro cochilou E a sacada da terra civilizada O cladieiro se apagou, o sol foneiro cochilou E a sacada da terra civilizada O cladieiro se apagou, o sol foneiro cochilou Vamos pra roda, vamos pra roda Ou não vai-se embora, ou vai-se embora Ou fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você fosse eu dei que chora, dei que chora E agora é a hora de torrar, bora Corrar no salão, tacando em vez Arrepiando Sua alegria, bora E pega o sol foneiro E o cladieiro se apagou, o sol foneiro cochilou E a sacada da terra civilizada E a sacada da terra civilizada E a sacada da terra civilizada Obrigado a todos que perfilharam Valeu galera aí Corro Vera Daquele jeito Chão agora Olha aí pessoal, João, ok Pronto, mano